Já venha, já venha, já venha, o cowldavet, eu derva cheio da garota menina. Já venha, já venha, já venha, já venha, o cowldavet. Vocês lembram da minha primeira casa que eu morava? Aí eu dei a minha mãe. E atrás eu comecei a construir, não foi? Aí eu dei a minha irmã. Por quê? A minha mãe foi quando eu tava em Salvador. A minha mãe eu dei porque quando eu tava em Salvador a mulher pediu E a minha irmã eu dei porque lá atrás tava ficando pequeno pra mim Porque a gente tinha cachorro, carro, um monte de coisa Aí o homem também pediu a casa da minha irmã Aí tava lá, eu peguei e fui pra outra casa que é da mãe de Júnior Fui pra lá e deixei minha irmã lá enquanto eu tava me organizando pra comprar essa Pra comprar uma maior, gente, porque tava ficando muito pequeno mesmo Mas graças a Deus deu tudo certo Sexta-feira eu posto pra vocês como tá ficando a casa Gente, ai, obrigada, obrigada, obrigada Eu... vocês acreditam que ainda não caiu minha ficha? Mas é quando você bota um objetivo na sua vida Não é só curtir, não é só gastar É ter um objetivo também Não, gente, se eu não postar nada com o Júnior Todo mundo acha que eu tô separado Mas não, gente, a gente tá junto Graças a Deus O povo, quando eu não posto nada com o Júnior Fica dizendo que a gente se separou Tava pra gente, se a gente tava junto ainda A gente tá botando o neném dele pra dormir, minha gente Eu tô te aturando ainda E você não para, Guedo, não, pai E você não para, não Eu paro, não, pai Eu paro, não, porque eu sou vilado mesmo Eu não paro, não, pai E você não para, não Fale com o pessoal Eu vou ligar o beijo Tile, eu vou colar da boca, rapaz Tile Vem, aqui, ó Tile, eu vou... Tile, eu vou... Tile, eu vou... Você não para, não, seu terrorista Você não para, não, seu terrorista Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Deixa eu dar minha atenção aí Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá Papá. Olhe pra cá, olhe pai. Que bicho cama de galera, me deu um náquizinho na cola. Você me deu um náquizinho aqui na cola, pai. Que bicho gato de galera aqui. O bicho de lá onda mesmo. Olhe pra cá, olhe seu chacana. Olhe pra cá, seu chacana. Não dá atenção não, filho. Me deu um náquizinho na cola.